Se eu montar uma estrutura é super legal para os funcionários poderem aproveitar, quem vem aqui a Band consegue aproveitar, consegue experimentar para valer o UFC. E uma dessas possibilidades de experimentar o UFC é o quê? Soco, competição de soco. Então está aqui montada essa máquina. Eu acho que para quem não está acompanhando a gente pelo YouTube, está acompanhando só pelo rádio, já deve ter visto em outros lugares. Tem alguns shoppings que tem essas máquinas também, né? Mas nenhuma com essa marca do UFC, né, Sheila? Não é verdade? Então, e aí para quem está acompanhando no YouTube é isso. A gente está mostrando, tem o soco e aí com a marca UFC, Band e a pontuação, né? Mais cedo foi um fracasso total, como eu disse, né? Eu fiz uma tentativa, mas era um reconhecimento de gramado, reconhecimento de luta. E aí depois eu fui aprimorando minha pontuação. Quer tentar? A Juliana é uma oca que está por aqui. Não, eu estou aqui para te entrevistar. A Sheila me desafiou e eu resolvi ficar no estúdio. Muito obrigada por lembrar isso, Carla Bigato, porque eu chamei a Carla. Ela me desafiou e eu não fui. Sabe o que ela fez? Não, não. Não, entendi. Não quis. Depois do expediente ela vem, sim. Eu acho que sim. Marcelo Duó, por favor. Vamos fazer um desafio entre nós quatro. Vai. Vamos lá, pode ser rapidinho? Pode sim. O Megali cadê, gente? Chama o Megali, está dando entrevistas, estrela. Megali bateu com... Você vai ser o primeiro? Fernando, diz o seguinte, Megali bateu como sempre e apanhou como nunca. Realmente. Marcelo Duó, quer ser o primeiro a experimentar? Pode ser. Meus braços são os cambitinhos, mas eu posso tentar. Eu fiz zero, meu amor. Vamos mudar a dica. Você fez zero? Como que a gente... Ela fez. Dá uma dica. A Sheila Magalhães. Vamos lá, Marcelo Duó, sua vez, hein? Vamos lá, pontuação. Se prepara, Marcelo Duó. Ó, vamos lá. Apareceu a máquina, aparentemente... Apareceu quanto? Uma boa pontuação. Uma pontuação de... Está pensando, né? Está pensando. Está pensando, é. Falou, é... Não foi um soco bom, digamos assim, né? Você pode fazer o... 60? Diz que foi ruim demais, Marcelo, para você tentar uma segunda vez. Pode ser? É. Nossa, eu não achei tão ruim. É, mas enfim... Ó, essa foi boa. Esse aqui foi um bom soco, aparentemente. 355. É isso. Eu acho que é o recorde da máquina, hein? Canhotinha poderosa, Brasil. A Lara, Marcelo Duó, é o recorde da máquina até agora. Eu estou na frente aqui da câmera. Vamos lá. Agora o Luiz Megali... Sua vez, Luiz Megali. Se prepara, está ali calculando a distância. Não tem o Minotauro, né? Ó, meteu a direita ali, hein? 121. Por enquanto eu estou ganhando, hein? Vai, ele teve duas. Não, ele não teve duas chances. Ele teve duas chances. Tá bom, então vai, Megali. É verdade, eu tive duas chances. Megali se prepara, suado. Nunca vi um Megali assim, gente. Vermelho. Agora foi, agora foi. Vai me passar. Encaixou legal. É isso. 603. 603. Isso. Olha lá. Luiz Megali, então, agora tem o novo recorde. Tem que largar o microfone, né? Da máquina. Importante. Vai, agora, Sheila. Está aqui o seu anel. Tirando anéis. Quer dar alguma declaração inicial antes da tentativa? Não, eu tenho que não passar vexame. Só isso. Ok. Entendi. Boa sorte. Dá para editar, né? Isso. Mas acima de zero é mais fácil, Sheila. Fica tranquila. Com seu conhecimento em vôlei de praia. Carriera de sucesso. Tem alguém te dizendo que ela está de kimono. Mãe do Kaiser. Ó. Ó. Que é isso? Foi bem, Sheila. Sheila socou bonitinho. Olha, que fantástico. Dez pontos. Dez. Dez pontos. Parabéns. Jota, dez. Vai, tirou. Você tem mais um soco. Mais um soco. Pode retirar aqui o seu prêmio. Ah, não. Vai mais uma? Vai mais um. Vai, vai, vai. Eu acho que o problema é que você tirou o anel. Você tem que botar o anel. Vai. A gente acredita em você. Nós e os ouvintes. Se prepara, tal, disto. Aí, socou de novo. Vamos lá. Zero. Ah, não é possível. Essa máquina não acerta. Gente, eu vou passar a tarde inteira aqui. Não vou conseguir melhorar isso, né? É, Sheila. Um pouco de vergonha. Era melhor não ter vindo, né, Carla? Você foi esperta, né? Não é assim, não, Sheila. A Juliana Yamalca vai tentar, não? Vai, Ju. Juliana Yamalca. Melhora essa marca, vai. Me ajuda. Dá alguma dica. Eu estou com muita vergonha. Está todo mundo olhando. Você está pedindo uma dica para a Sheila mesmo? É isso? É? É. Dica para mim. É? Só para quem pegou... Olha! Juliana foi bem. Gente! 165 logo na primeira tentativa. Quem ligou o rádio agora, não está acompanhando pelo YouTube, a gente montou... A gente não, né? O UFC montou no pátio da Band, uma experiência UFC. Tem octógono. Luiz Megali já lutou com o Minotauro. Perdeu por nocaute, né? Minotauro ganhou, ficou com um cinturão. 98. E aí, o pessoal está agora participando da experiência UFC. Tem aquela máquina de soco, né? Que você pode medir a sua força. Por enquanto, o recorde é de Luiz Megali. Mais de 600 pontos na máquina. Sheila Magalhães fez 10. E qual foi o melhor resultado da Ju e a Maoca? 100 e pouquinho, né? 100 e pouquinho. 165, tá ótimo. É, o Marcelo Duol fez 300 e tanto. Então, é isso aí, gente. Experiência UFC. 7.35, o Megali acabou de fazer, bateu aqui o recorde. Tá vendo? E com essa criança aqui, Sheila Magalhães, esse objeto de desejo dos mais valiosos de esporte do mundo, a gente vai ficando por aqui. O UFC agora está aqui na tela da Band. Valeu, Carlinha. Valeu os nossos ouvintes, hein? Que acompanharam, deram aquela força danada para o Luiz Megali. Adiantou que foi má coisa. Gente, a gente vai voltar agora para o estúdio. Beijo, até. Tchau.